Dulce, hoje é o grande dia da nossa apresentação lá do grupo do coral da igreja. Ai, vai ser tão lindo! Vai ser mesmo, viu Bia? Eu não vejo a aula de me arrumar e ficar super bonita. Já ensaiei demais e estou com a música na ponta da língua. Eu também! Estou até com um fio na barriga, parecendo que vai me dar caganela. Ai Bia, você podia ir logo no banheiro então. Porque já pensou? Na aula da nossa apresentação você vai e fica com dor de barriga, querendo fazer cocô nas calças? Isso não vai dar certo! É que eu estou muito emocionada Dulce, vai ser muito lindo! E será que os nossos amiguinhos, alguém aqui também canta em coral de igreja? Ai não sei, mas vamos perguntar para eles. Pode deixar, eu pergunto. Amiguinhos, quem aí também gosta de cantar no coral da igreja? Ai, se você gosta, comenta no vídeo. É, deixa um comentário e fala para mim. Se você faz ensaio, se vai na igreja para cantar. Ai, eu e a Dulce adoramos. Por isso nós entramos para o coral da igreja. É um coral infantil. A voz da Dulce é tão bonita. A minha também. Então hoje a mamãe vai arrumar a gente. Vai colocar o vestido que nós vamos usar para cantar na igreja na comemoração do final de ano. Ai, vai ficar muito bonito. Todo mundo vai usar vestido azul. Todo mundo vai usar o mesmo vestido. Vai ser lindo. Todo mundo de azul. Minha cor favorita. Você está esquecendo de uma coisa, Bia. Dá licença. Dá licença que agora é eu que vou falar com os amiguinhos. E aproveita para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso mesmo. Clica no botão vermelho aqui, se inscreve, ativa o sininho. Porque se você não ativa o sininho, você não recebe os nossos vídeos. E nem participa das nossas brincadeiras. Então ativa o sininho. E deixa uma chuva de like para nós. Então vamos lá, mamãe. Chegou a hora de nos arrumar para a gente cantar no coral da igreja. Então vamos lá, meninas. Primeiro eu vou mostrar os vestidos que vocês vão usar. Olha só, amiguinhos. Que lindo. É o mesmo vestido. Todo mundo que vai cantar no coral hoje vai usar esse vestido. Olha só como é lindo. Ele é azul, tem essa faixa roxa. É muito fofo. Vai ficar lindo nas meninas. Elas também vão usar sapatinhos azuis. E enfeite para os cabelos. Também na cor azul. Vão ficar lindas. Então vamos começar. Nós já tomamos banho. Agora só falta trocar a roupinha e arrumar o cabelo. E é claro que não pode faltar uma maquiagem super linda. Então vamos começar colocando a roupa na Mia. E agora vamos colocar o vestido na Dulce. Depois nós vamos mostrar como elas estão ficando lindas. Olha só que gracinha. Ficaram lindas. Vamos colocar os sapatinhos? Vamos mamãe, vamos. Eu quero aquele sapatinho azul mais escuro, mamãe. Ai que bom, eu quero aquele outro que parece de princesa. Vocês viram só como nós estamos ficando fofas? Ai, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar um like no vídeo. A cola nós vamos arrumar os cabelos. Então vamos começar arrumando o seu, Bia. Vamos pentear. E aí Pronto, já arrumamos o cabelinho da Bia Olha só como ficou fofa Agora nós vamos arrumar o cabelo da Dulce Vamos soltar essa xuxinha E também vamos prender o cabelinho dela aqui atrás Já prendi o cabelinho dela aqui atrás Agora vamos colocar o enfeite Eu acho que ele vai ficar bonito se a gente colocar aqui do lado Olha que fofo Adolei mamãe Agora só falta mesmo a nossa maquiagem Como eu vou cantar no coral da igreja eu quero um batom bem clarinho mamãe Ah não Dulce eu não vou perder essa oportunidade de brilhar usando um batom vermelho Ih cheio não eu acho que não combina Quer ver eu vou perguntar pros meus amiguinhos Amiguinhos hoje eu e a Bia vamos cantar lá no coral da igreja É uma apresentação de final de ano da nossa igreja E a Bia tá querendo usar um batom vermelho Eu acho que não combina O que que vocês acham? Cês acham que combina aí de batom vermelho pra igreja? Escreve aí nos comentários Eu como não sou boba nem nada vou usar um batom rosa bem clarinho Pra ficar super lipa e mega fofo Ih Dulce sai pra lá Nem vem viu Eu acho que não tem nada de mais Vou usar um batom vermelho sim Pra poder ficar muito bonita lá em cima do púlpito da igreja Então se você acha também que não tem nada a ver Escreve aí nos comentários A Bia está certa Mas se você também achar que eu tô errada Escreve aí A Bia tá errada Mas não tem jeito eu vou passar Porque eu quero ficar super bonita E batom vermelho combina comigo Então vamos meninas Vocês já estão atrasadas Vamos começar passando batom na Dulce E como ela quer um batom super fofo A mamãe vai passar esse aqui Que é só um brilhinho Tá vendo só como que fica fofo Vou ficar linda na minha apresentação do colal E agora vamos passar o batom vermelho na Bia A cola sim Meu batom tá super destacado Vou fazer um sucesso danado na minha apresentação Enchei não viu Bia Esse batom tá muito exazelado Agora então vamos colocar as meninas de pé Pra poder mostrar pra vocês Como ficou o look delas Olha só amiguinhos Como elas ficaram lindas E agora escreva aí nos comentários Quem foi que ficou mais bonita Foi a Dulce com o batom clarinho Ou foi a Bia com o batom vermelho Então vamos né Dulce Nós precisamos chegar mais cedo Pra esquentar nossas cordas vocais Vou te esperar lá embaixo Tá bom Bia Eu também já tô indo Mas antes de ir Eu vou deixar aqui pra vocês Mais dois vídeos super legais Com a nossa turininha Então clique aí E continue se divertindo com a gente Ai pessoal Agora eu já vou Depois eu conto pra vocês Como foi a nossa apresentação Um beijão E até o próximo vídeo Me espera Bia